Segura-se Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo destrazer Uma sede e um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Repenqueados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Muni! Muni! E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacita e se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai Que as guitaras eternas e cigarras Entre as flores, os velhos e peixes Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música Música E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitaras eternas cigarras Entre as flores, os velhos e pernas Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Olha a Samponinha, paixão Vamos de novo a Samponinha E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitaras eternas cigarras Entre as flores, os velhos e pernas Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Vamos mandar embora a saudade assim A distância judia quem ama Oração reclama a falta de alguém A saudade provoca em cutuca No peito machuca Sossego não tem Como é triste saber que a pessoa Que a gente gosta Distante está Você em graça Você em graça Você em alegria Essa cantoria É pra não chorar Vai, vai Embora a saudade Tristeza, solidão Também Vem, vem Felicidade Traga de volta Meu bem Vai, vai Vai embora A saudade Tristeza, solidão Também Vem, vem Felicidade Traga de volta Meu bem Oração boa A distância judia quem ama Coração reclama A falta de alguém A saudade provoca em cutuca E o peito machuca Sossego não tem Como é triste saber que a pessoa Que a gente gosta Distante está Tô sem graça Tô sem alegria Essa cantoria É pra não chorar Vai, vai Embora a saudade Tristeza, solidão Também Vem, vem Felicidade Traga de volta Meu bem Vai, vai Embora a saudade Tristeza, solidão Também Vem, vem Felicidade Traga de volta Meu bem Olha a Sambulinha Apaixonando Que bonito, né, Rudy?